Tá aqui, exemplo 2. Exemplo 2, a gente vai resolver um probleminha aqui. Qual é o problema? Vamos voltar aqui para o exemplo 1. Eu vou colocar A, B, C, tranquilo, 3, porque se eu fizer um cat exemplo 1 aqui, o meu exemplo 1, eu só estou prevendo até 3 parâmetros passados para o meu script. Tá? Então, se eu fizer A, B, C, D, o que vai acontecer é que esse camarada vai enxergar 4 parâmetros, esse camarada vai enxergar 4 parâmetros, mas a minha primeira linha vai ficar feia, vai ficar diferente, porque eu só previ 3 parâmetros passados para o meu script. E se eu quiser que o meu script receba todos os parâmetros passados. E agora, prepare-se, principalmente quem não fez o nosso curso básico, porque eu vou revisar uma coisa que eu falei lá, mas que é uma coisa que dá um nó na cabeça de muita gente. Existe uma coisa que, em várias linguagens, mas que o BESH também implementa, que é chamada de indireção. No C, isso é uma coisa que é de matar a cabeça, de matar o sujeito de tanto pensar, queimar os neurônios mesmo, porque a indireção envolve o ponteiro, que vai fazer uma ligação com o endereço de memória e outra variável. Ih, caramba, é uma confusão danada. Aqui, é quase tão confuso quanto, mas não chega a um nível de uma linguagem C. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte. Repara a variável que eu vou criar aqui. Bicho. Bicho igual a cavalo. Certo? Então, agora eu tenho uma variável chamada bicho, cujo valor é cavalo. E eu vou criar uma outra variável chamada cavalo. Cavalo igual equino. Certo? Então, veja. Digamos que agora eu queira chamar a variável cujo nome está armazenado na variável bicho. Quem está armazenado na variável bicho? A palavra cavalo, a string, cavalo. Existe uma variável com o nome de cavalo também? Existe. Essa daqui, cujo conteúdo é equino. Então, eu posso usar uma das expansões do shell, que é chamada de indireção, tá? Para, através de bicho, pegar a variável que tem o nome cavalo. Como é que eu faço isso? Para começar, eu vou ter que envolver o nome da variável entre chaves. E se acostumem desde já, porque essa, a rigor, é a forma padrão de a gente chamar o valor de uma variável, tá? É que quando a gente está trabalhando com texto, apenas com uma variável que aponta para um único valor, isso aqui não é obrigatório. Mas é a forma padrão de se chamar variáveis no shell. É o nome da variável entre chaves e o cifrãozinho. Então, a gaveta fica um pouquinho mais complicada, mas é a mesma coisa. Aqui, antes ou depois do nome da variável, vocês vão ver que o shell permite que a gente utilize vários modificadores para várias finalidades diferentes. Uma delas é a exclamação, aqui na frente do nome da variável. Essa exclamação é a que faz a tal da indireção. Então, se eu fizer eco dessa indireção de bicho, o que vai ser expandido no lugar disso aqui tudo? O shell vai procurar uma variável cujo nome seja o valor de bicho. Quem é o valor de bicho? Cavalo. Então, qual é essa variável? Cavalo. Cavalo igual equino. O que vai ser expandido aqui? Equino. Vamos ver se é mesmo? Tá lá, equino. Então, através da indireção, eu posso utilizar uma coisa muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui nesse script. Repara, aqui, daqui para baixo, é a mesma coisa de antes, tá? Não mudei nada. O que eu vou mudar é que eu vou pegar os parâmetros através de um outro processo, envolvendo um loop chamado loop for. Deixa eu marcar aqui para vocês verem onde eu estou. Olha ali, o comando composto for. Por que é comando composto? O shell tem vários comandos compostos e tal, e normalmente eles formam blocos de comandos. Isso aqui, o for, é um comando composto. Mas, essa expressão aqui, que está do lado da palavra for, também é um comando composto, tá? Então, vamos por partes. O que que essa expressão vai fazer? Essa expressão, ela vai realizar uma contagem para mim, e que vai parar num determinado momento, de acordo com uma condição. Então, basicamente, simplificando, para quem não fez o nosso curso básico, a ideia é que eu vou começar uma contagem a partir de um valor n, variável n, igual a zero. Vou testar constantemente se o valor de n é menor ou igual a cifrão cerquilha. E o que que o cifrão cerquilha mostra para a gente? Total de parâmetros do usuário, passados pelo usuário, tá? E se por acaso, enquanto isso aqui for verdade, essa continha vai acontecer. E essa continha é o que a gente chama de incremento, ou seja, o valor de n vai ser aumentado de 1, tá? O que que é o loop? O loop é uma coisa que é feita circularmente, né? Uma coisa que é feita repetidamente, por isso que é chamado de laço de repetição. E o for é um laço de repetição. Uma das formas de a gente usar o for é através dessa expressão aqui, que é muito, que seria a expressão que se usa também na linguagem C e em outras linguagens, para a gente fazer um contador, tá? Então, enquanto o valor de n, que eu criei aqui dentro mesmo, for menor ou igual a quantidade total de parâmetros passados pelo usuário, eu quero que o n seja incrementado. E, a cada ciclo, eu quero que o valor de n entre aqui para fazer o quê? Uma indireção. Então, veja, o que que vai ser expandido aqui? n, zero, vai ser cifrão zero. Certo? n, um, vai ser cifrão um. E assim por diante. Ah, mas eu não podia colocar direto aqui, é, cifrão N? Cadê, ó, cifrão N? Ô, caramba! Não, não poderia. Olha o que acontece. Vamos fazer eco, em vez de bicho aqui, vamos tentar colocar o próprio cavalo. Tá lá, dá uma substituição incorreta. Então, isso não seria possível, tá? Então, por isso é que eu preciso recorrer à indireção. Porque eu vou procurar uma variável cujo nome seja a expansão de N. Quando N for zero, vai ser a variável cifrão zero. Quando for um, vai ser a variável cifrão um, dois, três e N. Enfim, não sei quantas o usuário digitar ali. Tá? Então, através desse loop, eu posso ir passando os parâmetros, pegando os parâmetros. Mas eu faço isso numa passada só, tá? Eu estou usando um outro tipo de operador aqui, que é um operador de concatenação de string. Que é o mais igual. Ou seja, ele vai colocar o valor do cifrão um, espaço, o valor do cifrão dois. E quantas vezes forem necessárias ele fazer isso. Até chegar ao último parâmetro que o usuário passar. Então, esta variável, ela vai ser incrementada. O valor, a string, o texto que ela vai armazenar, vai ser incrementado a cada passada, a cada loop for. Porém, isso aqui já é complicado o suficiente. Mas eu sou obrigado a fazer uma observação. Reparem que, em momento nenhum, antes disso, eu declarei ou defini a variável par. Porque o bash não precisa, não exige que as variáveis estejam iniciadas antes de você começar a usar. Ele não dá nem erro. Tá ok? Então, eu posso simplesmente iniciar aqui dentro mesmo. Portanto, o que eu vou ter aqui nessa linha, no final desse loop? Eu vou ter todos os parâmetros posicionais e a expansão de par. Que vai ser tudo o que foi passado pelo meu usuário. Então, vamos lá. Limpando, para mostrar isso na prática, para vocês entenderem. Agora, é exemplo 2. Vou fazer sem nada. Só tenho o 0, que é o próprio exemplo 2. 0 aqui e nada aqui. Vou passar uma variável. A. Um parâmetro, desculpem. A. Para lá. Um parâmetro, um parâmetro, um parâmetro. Colocar 2. A, B. 2 parâmetros. A, B, C. 3 parâmetros. A, B, C, D. 4 parâmetros. E, F, G, H, I, J. 10 parâmetros passados. Tá jóia? Entenderam esse macete? Isso aqui é o que a gente vai procurar mostrar bastante aqui nesse curso. Esse tipo de macete quebra muito galho. E a quem já tentou fazer scripts por aí, onde você não tem um número pré-definido de parâmetros, já sabe que você tem uma saída neste loop fora aqui, feito desse jeito. Dúvidas? Com certeza tem. Tá, eu posso te dar um conceito para ajudar. A dificuldade do Vicente aqui é de assimilar esse conceito de ir em direção por falta de uma palavra na língua portuguesa para se referir a isso. Você pode entender como referência indireta. É uma referência indireta. Você não está fazendo uma referência direta ao nome da variável. Você está usando outra variável para descobrir o nome que você quer de fato.